não tô gravando? vai gravar? não tô gravando não vou gravar não ah fala tá gravando olá rapaz agora começou mais um vídeo pra vocês né rapaz eu tava arregando a carrapetinha aqui rapaz do parceiro de São Mourão aí eu achei carrapetinha hoje eu não vou não, é nada ruim já fez o estirante aqui o estirante aqui tá assistindo no último vídeo aqui ó estudante de 3 linhas eu tava botando outro pra atirar a combate em vende a tacu jareta um dele aí Acompanha, não vai se vendo em corte, hein, rapaz Vou testar o jerecão aqui O céu tá azul e a pipa é da cor do céu, rapaz Não dá nem pra ver direito Tá nada Tá nada, que é azul Muito não, só se for na... Manda o céu vai ir pro viado, Pedinho Tem Pedinho? Tem Pedinho lá da rua do motor? É, só vai pra Pedinho da rua do motor aí Já tá no alto lá com o jerecão dele lá, rapaz Eu vou tentar cortar bem, né, rapaz Acompanha, rapaz Não, não, valeu Ih, as gôs estourou Não acredito não Que asa da bexiga, velho Olha o que aconteceu Estourou o papel O jeito é de amarrar, agora Essa carrapeta tá tão boa É, isso aqui num covo direto Ai, só vou ver se soltar coro Deixas? Vai soltar coro Qual? Onde senhor? Ele tá aqui Ele tá na caída aqui Que salve, salve Que salve Caralho, tá muito bom O que? Aí o cabra aí cheia Tá indo pra frente Vamos lá pra esse daqui agora A carro tá toda empurrada Não precisa nada, ela é boa, ela sobe rapidinho Olha isso aí Tem uma habilidade Olha Aqui é boa Vai tirar o relo, velho Vai tirar o relo Vamos lá pra gente ter alguém lá, pá Dá pra ver? Vem que a pipa é da cor do... Uma é da cor do céu E a outra é da cor das nuvens, branca Vem, já tá no alto já Ai, tá valendo, hein? Tá valendo, hein? Vai lá embaixo Vai lá embaixo Segura aqui, pá A gente tá Trazado a controlar a pipa, pá Olha aí Só tá acontecendo Desastre com as pipa Já estourou outro aí, né? Vai lá embaixo Vai lá embaixo O menor aí Pera aí O menor vai aqui É essa daqui, rapaz Vai tirar o relo Com o meu jerequinho de pau de coqueiro, rapaz Que eu enfrechei a Fábio lá Lá estava meu jerequinho de pau de coqueiro, rapaz Fábio, já tá ali, é esse, Fábio Vai tirar o relo com outro boy aqui Dezem pinar batom Vamos ver se esse boy toma o relo pra Fábio Corta aí Pira essa capa E aí, cantar de coqueira, rapaz aí, ó, frestinha, rainha, não sei como vocês chamam aí, vai, tá transparente lá. Vai jogando linha, menor. Contra a pica do menor aqui, ó. Vai, vai. Já tira a rela, hein. Vou gravar daqui pra ver seu pé. Aí, sabe, dá assim lá, transparente. Ih, menor, vai botar pra no chão. Ih, o menor sabe controlar não, ídia, ídia. Ih, menor, o que é isso, cara? Bicha, dá em mim. Só vai ter a linha aqui na rua, viu, Fogar? Deixa eu levar lá embaixo. Que é eu, prazer que o menor sabe soltar a piva. Que é isso, menor? Pina aqui pro cara aqui, ó. Vai, puxa. Vai, tirando a rela, já. A de Fábio tá ali, ó, transparente lá, que é o parelho que eu queira. E olha na linha, Fábio dele. Ih, menor, sabe puxar a pipa. Vai puxar a mão de Fábio. Voou aqui, eu peguei, hein. Olha na mão. Eita, filho. Caraca, hein, eu peguei, hein. Amarra a linha. Amarra a linha. Veja no alto, papai, tirar a rela com o topo. Pelo aqui, velho. Ah, vai filmando, mas peraí. Vamos lá, papai, metade no alto aqui, ó. Vai tirar a rela com o Fábio aqui. Estancou. Estancou, papai. Estourou a linha. Estourou a linha lá, que eu vou tirar a rela com o Fábio. O Fábio cortou o menor aí, o menor. Fui puxar a mão de Fábio e ela tomou a rela, hein. Eu tô afundando aí. Pipinha de parelho que eu queira, hein, rapaz. Lá está lá, toda de parelho que eu queira, hein. Está no alto. Bora, eu espero que ninguém pegou lá com o Fábio cruzado. Pegou a linha, ó, pegou a linha. Vamos lá, rapaz. De novo aqui, o Jerex, tu embuluado, rapaz. Embulou o Fábio todinho, rapaz. Mas vai assim mesmo, hein, porrela. Acompanha, hein. O Jerex, enrola mais, rapaz, que está muito alto. Acompanha, rapaz. O Jerex embulou todinho o Fábio aqui, ó. Tu soco, eu espero que ela tem linha. Não rola mais, rapaz. O Fábio está bem no alto aqui, Jerex, no Fábio. Está muito alto ali, Fábio. Também é tranquilo. Cadê a tua? A sala aqui, ó. Acompanha, rapaz. Vem pro combate, hein. Vem pro combate, hein. Tchuuu, volta a outra. Volta a outra, rapaz. Só o Mateus, hein. Ela é o Jerex, não. Acompanha, rapaz. Não, rapaz. Olá, rapaz. A Fábio está morrendo dizendo que estancou. Estancou não, hein. Acompanha, não. Estancou não, hein. Desculpinha essa. O jerecão todo é para ele coqueira, rapaz. Aqui é jerecão. Aqui, olha, irmão. Já está com essa dali? Não. Olha com essa aqui. Já está com ela. Vamos lá. Olha aqui de novo aí, Fábio. Tira mais um siglo, hein. É o de Jereco mesmo rapaz, Jereco. É o cara que a gente tá dedicando muito não. Realmente é porque tá pesado a Robinhova. Rapaz, eu vou botar no Robinhova de novo rapaz, eu vou erguer de novo. X1 hein. Vem pro combate. Já tem. Ah, tem no Javoc. Caraca, comei ela hein, eu erguei novo hein rapaz, já vou vim pro Galo Alto já. Tá comemorando, peraí. Acompanha rapaz. Já vem aqui rapaz, já peguei, já vou botar no Alto hein. Já vou amarrar aqui rapaz, acompanha. Já que a gente fala daí no Alto aí ó. Como é que é de novo hein. Avala de novo hein Fábio. Não, vou dar em cima. Não, vou dar em cima. Tá vindo Fábio aqui já. Vamos lá para lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. no alto de novo, hein? Relo de jerecão, rapaz. Combate de jereca, hein? Olha, a Fabiá já tá botando no alto de novo aqui, rapaz. Acho que perdi que dá coisa do céu, rapaz. Uma transparente e uma atazua. Mas vamos assim, velho, hein? A Fabiá botou no alto já. Vem pro combate de jereca, vem. Nossa senhora. Peguei de novo, hein? É, tá... Tá, cada um cortando uma vez, né? Vamos lá de novo aqui. Comemore, comemore. Pera aí. Quer tirar o relo? Quer tirar esse relo? Vamos lá, rapaz. Peguei novo jerecão aí, quase sem rabiós, sem nada. É só na zoeira mesmo, rapaz. Cadê a tua, rapaz? É, mano, pede errado. Acompanha, rapaz. Acompanha aí. Relo de jereca, hein? Bota a nota de jereca, ô. Bota a nota de jereca, ô. Carrega o soco, tá matando, hein? Soco, hein? Só o pipetinho. Bota pra ver. Só o pipetinho, hein? Já tem, já tem. Ó, galinha. Vou fatiar, hein? Vou fatiar, hein? É só o rapel. É só o rapelzinho de jereca. Não acredito não, rapazinha. Tu entra o relo, ô. Poxa. Pera aí, eu vou estar no alto de novo, que eu sou tarinha. Caraca, só tomando relo, rapaz, pro menor. Eita fila. Vou botar no alto, que eu sou tarinha, rapaz. Vou botar no alto de novo. Acompanha, hein? Bota no alto, deixa no alto. Vai no alto de novo, rapaz. Vem pro combate, hein? A gente tá no alto. Vem, Fábio. Vem, Fábio, pro combate. Vem, tu. Vem, tu. É só esse daqui, ó. É só isso. Desiste, hein? Peito pra Fábio. Pega a linha, vamos lá. Valeu, Fábio. Valeu. Peito pra você agora, valeu. Só um arrancão. Esquerda. É, eu, e quem? Não, rapaz. Fábio é verso do boi lá, hein? Acho que vai tudo transparente, ó. Fábio versus parceirão aqui, ó. É, mas fala de Fábio lá, transparente, faz de coqueiro. Olha ela, hein, rapaz. Jerecão. Eu tô tentando... Mete linha, mena. Agora na mão de Fábio. Pega mais linha, Codinha. Combate de Jerec, hein, Rafa. Vamos ver quem voa aí, hein? Tá na linha. Tu tá por cima, Rafa? Tá na linha, tá na linha. Vamos ver quem voa aí. Jerecão, Jerecão, Jerecão. Fábio matador aí, cortando a galera, hein? Tchau, filha. Jerecão, então. Acompanha, Rafa. Valeu. Ele puxou de fora, galera. É os dois, puxa de fora. Vizade, né, Fábio? Jerecão. Já deixa no alto, mena. Óbvio com a transparente lá. Tá na linha, tá na linha. Pegou na linha. Puxa, puxa. É os de Jerec, hein, Rafa. Vai já na mão mesmo. Vai já na mão mesmo. Tá na linha, tá na linha. Caraca, você tá guardando a mão. Vai lá a mão, hein, você. Valeu.